CAPÍTULO 216 – CONTROLANDO A ALMA DO TROVÃO TRADUÇÃO, CYBERREVISÃO, ZEZIN Ao ver uma tão poderosa iguaria, a alma do trovão, aparecer à sua frente, a semente do deus Herege começou a fazer sons voo excitados. VOUCH A semente do deus Herege tomou a iniciativa de lançar um ataque pela primeira vez. Mergulhou, como uma águia que caiu em sua presa, em direção ao dragão roxo de inundação do trovão divino. Ela mirou diretamente no corpo do dragão roxo de inundação do trovão divino. O dragão roxo de inundação do trovão divino começou a tremer, caindo em um frenesi quando rugiu. Mas, não importa o quanto o dragão roxo de inundação do trovão divino tenha lutado, não foi páreo para a semente do deus Herege. O poder do trovão surgiu como uma turbulenta maré que ameaçava o afogar. O corpo já gravemente ferido de Lin Ming mais uma vez sofreu com a energia selvagem e violenta. Mas, com a ajuda da fórmula do verdadeiro caos primordial, que ele havia cultivado durante muito tempo para saciar seus meridianos e a verdadeira essência que circulava quando ele entrou no estado de intenção etérea que umedeceu seus meridianos, ele conseguiu passar sem danos aos seus meridianos. Cerrando os dentes, Lin Ming reteve a dor insuportante que veio de seus meridianos. Ele forçou o maníaco e rápido poder do trovão na Pedra do Nascimento Magnético. Se ele não tivesse a Pedra do Nascimento Magnético, seu corpo já poderia ter explodido. Nesta guerra, as vantagens de Lin Ming eram a semente do deus Herege, que poderia conter o poder do trovão e a supressão de sangue do dragão verdadeiro. Ele também tinha Mukiane o ajudando, bem como a Pedra do Nascimento Magnético. Mas, a vantagem do Dragão Roxo de Inundação do Trovão Divino era que ele tinha um poder aterrorizante. Se ele explode-se com toda a força, o corpo de Lin Ming seria tão frágil quanto um pedaço de papel. Todos os músculos de Lin Ming ficaram tensos. Suas roupas já haviam sido queimadas pelo fogo do trovão e se tornaram cinzas. Dos belos músculos simétricos de seu corpo estavam escorrendo grandes gotas de suor. Mukiane o estava esperando do lado, observando cuidadosamente Lin Ming. Uma vez que Lin Ming encontrou uma situação que ameaçasse sua vida, ela imediatamente se moveria. No entanto, o que a causou a se surpreender foi que Lin Ming estava persistindo. No início, porque Lin Ming não conseguiu resistir aos ataques repentinos do Dragão Roxo de Inundação do Trovão Divino, seus meridianos quase se quebrarão. Mas agora, era como se ele tivesse encontrado uma maneira de lidar com o Dragão Roxo de Inundação do Trovão Divino e o confronto de energias em seu corpo estava começando a se estabilizar. Se ele pode aguentar esse estado, ele pode ter sucesso. Mukiane o respirou fundo. Era o Dragão Roxo de Inundação do Trovão Divino, uma existência que apenas uma potência do reino Chiantian seria capaz de lidar. No entanto, ele era apenas um pequeno artista marcial no forjamento ósseo. Se ele conseguir absorver, que tipo de conceito seria? O que é tão especial em seu corpo? Mukiane o murmurou, quando uma onda de emoções mistas flutuava em seu coração. Se lembrou quando Lin Ming tinha solto um rugido que fez até a sua própria linhagem tremer de medo. Ela tinha a linhagem de uma besta santa, isso não era possível a menos que Lin Ming tivesse a linhagem de uma lendária besta deus. Impossível! Impossível! É impossível que haja a linhagem de uma besta deus. Mukiane o murmurou enquanto negava essa especulação sonhadora. Como santa da ilha da Divina Fênix, ela tinha algum conhecimento de besta deus. Tais existências não existiam nos reinos inferiores. Mesmo nos reinos superiores, havia apenas um número lamentável de besta deus. Havia mesmo algumas espécies de besta deus em que apenas uma dela existia. No entanto, não importa o que ela pensasse, havia algo em comum no corpo dele. Seu corpo deve ter sofrido algum tipo de despertar. É a linha de sangue de um dragão de inundação. Se esse for o caso... Mukiane o franziu os lábios, ficando perplexa. O tempo passou segundo a segundo, minuto a minuto. Lin Ming estava lutando para persistir. Embora a semente do deus Herege tivesse bloqueado o dragão roxo de inundação do Trovão Divino, o poder do Trovão ainda escapava. Para que ele resistisse, sua verdadeira essência estava sendo gradualmente esgotada. Mesmo que ele abrisse a força do deus Herege, a situação não mudaria. Mas nesse momento, Lin Ming de repente sentiu algo frio em seus lábios, como se algo incomparavelmente macio o tocasse. Ele abriu os olhos para ver que Mukiane o tinha comprimido uma pílula pedra de sangue em seus dedos esguios e estava colocando na boca dele. Esse contato gelado era o dedo de Mukiane o se movendo ao longo dos lábios de Lin Ming. A pílula pedra de sangue chegou na hora certa. Lin Ming engoliu e a pílula pedra de sangue se transformou em um poder quente que se espalhou por todo o corpo, alimentando seus meridianos que estavam nas retas finais. No coração de Lin Ming, o dragão roxo de inundação do Trovão Divino estava continuamente sendo comprimido e a semente do deus Herege estava ficando mais brilhante. O dragão roxo de inundação do Trovão Divino foi reduzido a uma polegada de tamanho, quando de repente, houve um longo som e um dragão escarlate saiu do corpo do dragão roxo de inundação do Trovão Divino, correndo com raiva para o coração de Lin Ming. Essa é, a essência de sangue deixada na alma do Trovão pelo dragão de inundação do Trovão. Lin Ming acabou de reagir, quando o cubo mágico acordou de repente de seu sono. Uma força invisível presa na essência do sangue, a cobrindo e a arrastando diretamente para o cubo mágico. O dragão de inundação escarlate lutou loucamente para se libertar, mas diante dessa força implacável, suas lutas foram inúteis. Em um instante, o dragão de inundações escarlate foi arrastado para o cubo mágico, desaparecendo completamente. Não havia nem uma única ondulação para indicar que qualquer coisa estava diferente. Lin Ming ficou confuso. A essência de sangue do dragão de inundação do Trovão, que ele esperava gastar um grande esforço para controlar, foi simplesmente lidada facilmente. Depois que o dragão roxo de inundação do Trovão Divino perdeu o apoio da linhagem do dragão de inundação, imediatamente se acalmou, se tornando muito lerdo. Quanto à semente do deus herege, porque devorou tanto o poder do trovão do dragão roxo de inundação do Trovão Divino, na verdade, estava muito mais esperta e forte do que antes. A mente de Lin Ming se moveu e ele começou a tentar controlar o furioso e violento Trovão Roxo em seus meridianos. Mas, o Trovão Roxo era simplesmente muito selvagem e feroz, não escutava suas instruções. Depois de deixar escapar várias vezes seguidas, o dragão roxo de inundação do Trovão Divino foi finalmente e completamente envolvido pela semente do deus herege. De repente, o Trovão Roxo se acalmou instantaneamente e começou a seguir a vontade de Lin Ming, circulando por seus meridianos. Ele finalmente controlou o dragão roxo de inundação do Trovão Divino. Lin Ming se sentiu alegre e em êxtase neste momento, ele descobriu que linhas roxas apareceram na superfície da agulha de aço da alma do Trovão que estava suspensa silenciosamente na semente do deus herege. Em uma inspeção mais detalhada, essas pequenas linhas roxas de luz eram na verdade o dragão de inundação roxa, mostrando seus dentes e garras. Esta agulha de aço que foi criada com o dragão de inundação do Trovão era a última evolução da alma do Trovão de Lin Ming. Ele fez isso, ele finalmente fez. Depois de sofrer muita dor, seus esforços não foram em vão. A mente de Lin Ming de repente relaxou. Ele só sentiu uma tontura cegante em sua mente e então, ele perdeu a consciência. Depois de uma pessoa relaxar de um estado de alta intensidade e um estresse psicológico profundo, seria fácil desmaiar. Para não mencionar que Lin Ming experimentou torturas desumanas durante tanto tempo. Sua força da alma e o consumo de verdadeira essência atingiram o limite, ele estava muito cansado. Mu Kianil estava sentada ao lado de Lin Ming e viu-o desmaiar. Ela ergueu uma mão para pegá-lo, lentamente, o colocando sobre um tapete de palha. Ela observou silenciosamente a expressão tranquila e pacífica do menino. Ela pensou em um dia atrás, quando ele estava focado em assar o churrasco e cozinhar a sopa, e ela se lembrou de como ele usou o churrasco para convencer o pássaro vermelhão a trocar por uma pena. Pensando nisso, os cantos de seus lábios inconscientemente formaram um belo sorriso. Que tipo de pessoa era ele? Havia simplesmente muitos mistérios e enigmas sobre ele. Primeiro, ele subiu ao topo da montanha-choque do trovão sozinho. Então, ele entrou na caverna do dragão de inundação do trovão e roubou a pedra do nascimento magnético. Com apenas o seu cultivo comum de forjamento ósseo, ele conseguiu ajudar a tirar a alma do trovão que estava em seu corpo. Agora, ele absorveu o dragão roxo de inundação do trovão divino, que mesmo os mestres do reino Chiantian teriam de ser cuidadosos. Em uma idade tão jovem, ele poderia controlar o trovão. Hoje, tudo nele parece ridículo e impossível. Mesmo ela, que tinha visto inúmeros talentos, gênios, sábios, eremitas e outros, não podia deixar de ter uma curiosidade intensa em relação a Lin Ming. Se ela não tivesse seus próprios assuntos para tratar, ela pensou em seguir calmamente Lin Ming de volta ao seu país e dar uma boa olhada em seus pais e onde ele cresceu. Milímetro Por que eu teria pensamentos tão estranhos? Balançando a cabeça, Mukianil afastou esse pensamento. Ela tirou uma capa vermelha de seu anel espacial e cobriu Lin Ming com ela. Seus movimentos eram muito leves, com medo de que ela perturbasse seu descanso. Agora que ele adormeceu. Eu quero, explorar seu corpo para ver quais segredos ele tem. Mukianil ficou assustada quando esse pensamento surgiu repentinamente em seu coração. Usar a força da alma para penetrar no corpo de alguém era um comportamento extremamente cruel e impertinente. Por que a força da alma poderia penetrar facilmente na roupa, não era diferente de ver alguém nu e exposto. Claro, se um artista marcial estivesse consciente, eles poderiam facilmente usar a verdadeira essência para formar uma barreira para proteger seu corpo e impedir que os outros olhem para eles. Mas agora, Lin Ming estava completamente indefeso enquanto estava deitado no tapete de palha. Ele tinha caído em um sono profundo e nenhuma barreira em seu corpo havia sido levantada. Além disso, ele estava completamente inconsciente, ele não saberia se outros estavam o investigando. Como eu posso ter uma ideia tão vergonhosa? Se ele souber sobre isso, não terei mais o rosto para aparecer em público. O rosto deslumbrante de Mukianil corou. Tirar proveito de alguém inconsciente para espiar através deles era um comportamento absolutamente desprezível e sem caráter. Não era nada que uma mulher real e moderada como ela faria. Mas, uma intensa curiosidade queimou dentro dela. Era como um demônio que permanecia dentro de seu coração, isso não desapareceria até que ela fizesse alguma coisa. Quando ele tirou a alma do trovão, ele também me investigou com a força da sua alma. Isso pode ser considerado devolver o favor. Mukianil murmurou enquanto encontrou uma razão para se consolar. Finalmente, ela não conseguiu resistir à tentação. Enquanto ela corava, ela colocou a força da alma sobre o corpo de Lin Ming. Lin Ming não tinha guarda. Mukianil primeiro investigou o coração de Lin Ming. Com exceção da alma do trovão do dragão roxo de inundação do trovão divino, ela não percebeu nada estranho exceto uma estranha marca no coração de Lin Ming. Mas essa marca não pareceu muito especial ou diferente. Depois de uma sonda mal sucedida, ela continuou adiante. Ela sondou suas visceras e quase não achou nada estranho demais. Ao considerar se deveria ou não continuar sua busca, neste momento, o dedo de Lin Ming de repente se moveu. Mukianil saltou, assustada. Ela rapidamente retirou a força da sua alma e, respeitosamente, se sentou. Ele acordou tão rápido. Mukianil descobriu que era apenas o dedo de Lin Ming que se moveu. Ele não tinha acordado de verdade. Ela soltou um suspiro de alívio e não mais ousou examinar seu corpo. Enquanto esperava silenciosamente, um dia passou. Quando Lin Ming acordou, estava escuro. Abrindo os olhos, viu Mukianil mexendo no fogo. Ela estava aquecendo a sopa que sobrou da noite passada. Você acordou. Mukianil sorriu. Milímetro. Quanto tempo eu dormi. Lin Ming se sentou. Ele examinou seu corpo, e de repente ele ficou surpreso. Seus meridianos foram abertos e eles estavam completamente conectados. O trovão roxo que inundou os meridianos de Lin Ming quase destruiu seu corpo, inesperadamente abriu seus meridianos. O sinal de que um artista marcial entrou no período de condensação do polso era quando seus meridianos eram abertos. Mas, abrir um dos meridianos e conectá-lo era uma tarefa extremamente difícil. Era o gargalo do estágio de forjamento de ócio para o período de condensação de polso. Por causa desse gargalo, havia muitos artistas marciais que ficaram presos por toda a vida. Mas para Lin Ming, esse gargalo não existia. Enquanto ele derramasse verdadeira essência suficiente em seus meridianos, ele poderia entrar imediatamente no período de condensação de polso. Mukianil também descobriu a mudança no corpo de Lin Ming. Você entrou no período de condensação de polso.